MÚSICA 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 Direto da Laser Spa, hoje aqui no Shopping Guatemi, mas também tem no Shopping Total, você vai saber por que essa empresa é referência quando a gente fala em depilação a laser. Eu estou com a Carla e a Carla vai nos responder por que a Laser Spa é referência. Bom, começando pelo nosso laser, né, Carmen? Ele tem um grande diferencial no mercado. Ele é de alta tecnologia, de iodo. Ele é uma ponteira gelada, tá? Ele não é só o feijato gelado, como tem atualmente aí no mercado. Ele é a ponteira gelada mesmo. A gente faz ele em movimento também, no tecido. Ele não precisa deixar o pelo crescer pra mim aqui. Isso já é um grande benefício também. E o que fica totalmente em dor, né? Sim. Eu não senti nada de dor. Nada de dor. Ele é super confortável em relação ao movimento. Como eu falei, a ponteira gelada, isso já gera um grande conforto. Porque o disparo dele não é concentrado, tá? O disparo dele é por segundos. Então, quando a gente inicia a ponteira em movimento, vai disparando sequencial em segundos. Então, isso gera um conforto na aplicação. Pois é, as pessoas têm muito medo de fazer, achando que vão sentir alguma dor. Aqui na laser, eles param, não existe isso, né? Completamente, sim. E qualquer região pode ser depilada? Qualquer região, qualquer região. Mas não, não sei se a gente não faz aqui, tá? Cabem mais fácil, a gente faz os braços, os torques, os homens gostam de fazer nessa região em função da foliculite. E, gente, assim, ó, é um percentual muito grande de eliminação de pêlos, não é? Sim. Pra não voltar mais, não é, cara? Não, não volta mais. Não volta, fica lisa a região. Tá. E o pacote pra fazer? Ele tem quantas sessões? O pacote, normalmente, quando a pessoa nunca teve um contato com o laser, tá, anteriormente, vai ser a primeira vez, é 10 sessões que a gente trabalha, tá? Mas, se a pessoa já fez, a gente também tem pacotes em planos individuais, tá? Claro, isso vai depender da avaliação de cada pessoa. Lembrando que a avaliação é gratuita, você vem aqui, faz a sua avaliação gratuita e tenha certeza de estar fazendo a melhor depilação a laser, porque ela é indolor, como a Carla falou. Um outro diferencial é que também ela faz em vários tipos de pele, não é só que você tem pele morena, pele bronzeada, qualquer tipo de pele, que também é um diferencial em relação às outras, não é? Faz todos os fototipos, tá? Inclusive, o fototipo 5 e 6, que são fototipos de pessoas negras, tá? Então, a gente trabalha também, e todos os pigmentos de pelo, menos branco, tá? Porque branco é grisalho, não tem melanina, mas pelo claro, ruivo, que muitos lasers não faz, a gente faz aqui. Livre-se, então, dos pelos com toda a segurança e, principalmente, com a melhor tecnologia aqui na Laser Spa. E a Laser Spa tem dois endereços. No shopping total, no primeiro piso, pertinho da Laquende e também aqui no shopping em Guatemi, no, aqui é o primeiro piso, também, perto da Renner. E é super importante, gente, nós lembrarmos que o fato de ser em shopping facilita em função do horário, porque nós podemos fazer final de semana, no horário de intervalo, à noite. Então, ó, não vai faltar horário pra vocês livrar de todos os pelos, seja homem, seja mulher, seja morena, seja bronzeada, qualquer tipo de pele aqui na Laser Spa. Nós esperamos vocês!